Boa tarde a todos, antes de mais nada gostaria de agradecer a presença de todos vocês A ideia é a gente passar uma tarde super gostosa, alegre, juntos Comemorando mais um Natal, mais um ano que está acabando E também comemorando 10 anos de vida em um O que é assim com a vida, sabe que eu me gostei muito, tá? Então assim, claro, eu tenho, faço um filminho na minha cabeça, né, de tudo As lembranças, desde o comecinho, na outra unidade, a gente mudando a casa Eu digo a gente, porque é claro que eu não posso esquecer do meu pai Meu braço direito É, eu fico ali comigo todos, com os momentos, com o Dati também Eu digo que a Viva Bem não existiria se não fosse ele Não, muito obrigada, sempre Lembranças também como, da primeira escolinha, Dona Suta Que entrou e que foi ali que eu vi a Viva Bem nascendo Um sonho concretizando Mais alegrias ainda para as senhorias que estariam por vir As dificuldades também que passamos Desafios que passamos e cultivamos, tem esses desafios E que eu encaro sempre como um aprendizado Para a gente poder estar melhorando Eu acho que isso faz parte Enfim, é uma história que me enche de orgulho E a cada dia que passa Eu tenho mais certeza Que eu fiz Que a Viva Bem foi uma das minhas melhores escolhas na vida Eu digo isso porque hoje eu tenho a minha família também Eu tenho meu marido, meu filho, meu pequenininho Enfim, eu só tenho que agradecer Agradecer a equipe maravilhosa que é a Viva Bem Que eu falo que se não fossem essas meninas Essa equipe, a Viva Bem não seria a Viva Bem Que é hoje Muito obrigada pela dedicação Pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor Porque a gente cuida dessas nossas senhorinhas Agradeço também a cada senhorinha Claro, porque o nosso propósito são elas E também a cada familiar Por essa confiança depositada Então, meu muito obrigado de coração Eu desejo a todos um Natal cheio de amor Um 2020 aí com muita saúde Muitas alegrias E muita paz Muito obrigada mais uma vez Agora eu vou passar o microfone Para a dona Ludinha Que vai passar uma mensagem para todos nós Obrigada 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 Obrigada